E aí galera, beleza? Dá um joinha aí, compartilha e se inscreve no canal, certo? Ativa aí o sininho das notificações e dá o joinha aí que é para o YouTube colocar esse vídeo aqui para frente que vai ajudar bastante a galera, isso aí eu te garanto um modo muito fácil e simples, certo? Se você comprou ou importou aí um aparelho de fora, certo? E você foi instalar um ShopRom, StockRom e quando você colocou seu chip e-mail inválido ou do tipo serviço indisponível, sem serviço, certo? E você perdeu o e-mail do seu aparelho vai resolver com esses dois aplicativos que eu vou mostrar para vocês aqui. Pode ter certeza, pura certeza disso aí. Se resolveu o seu problema, certo? Comenta aí embaixo aí que deu tudo certo, que é para a galera fazer o mesmo porque vai ser uma ajuda e tanto, beleza? Eu já fiz aqui em vários meios e deu tudo certo Estou passando aqui para vocês que gostam de compartilhar quando dá certo as coisas, beleza? Vamos deixar de conversa e vamos fazer o seguinte, você vai baixar primeiro o Kingroot aqui, você pode baixar na Google, certo? E esse aplicativo aqui é gratuito na Play Store, aqui ó Certo? Chamele... Bom, você baixou o Kingroot, você vai abrir se o seu aparelho não for roteado, você vai fazer root, certo? Abriu ele aqui ó, você faz o root, você clica nesses três pontinhos, ó Mas o meu aqui já foi feito, ó, root bem sucedido, certo? Quando você vier nesses três pontinhos, se o seu não tiver feito root Ó, você foi nos três pontinhos, aí vai mostrar, vai mostrar uma mensalizinha vermelha aqui, certo? Aí você só clicou e ele vai fazer o root para você, só aguardar, é questão de 5 a 10 minutos, pronto Root feito com sucesso, beleza, né? Agora você vai voltar e vai abrir esse segundo aplicativo aqui, o Chamelefon, você abriu ele, certo? Tá aqui os meus e-mails, certo? Vocês estão vendo, vocês vão colocar aqui, ó, certo? Aqui ó, gerar, certo? Novos e-mails, você colocou gerar, beleza? Aí ele vai criar, se o seu tiver sem e-mail aqui, não vai aparecer esses números, certo? Vai aparecer não, não e-mail, não, 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 certo? Aí aqui você vai clicar nesse primeiro de cima aqui, gerar novos e-mails, querrado um e-mails, esperou Aí você vai colocar, aplicar e-mails, beleza? Aí vai aparecer umas mensagens na sua tela, certo? E você só reinicia o seu aparelho Depois de reiniciar o aparelho, quando voltar, você já pode vir aqui Vim aqui e fazer asterisco, jogo da velha 06, jogo da velha e ver o seu novo e-mail Já pode colocar seu chip e usar sem medo, que deu tudo certo, beleza? Tá passada a dica pra vocês, qualquer dúvida aí, só chamar no WhatsApp aí, no Instagram Qualquer pergunta, beleza? O importante é que deu certo pra mim e vai dar certo pra você Falou aí, até o próximo vídeo, galera, valeu!